Interrompemos a programação para um pronunciamento 100% editado do excelentíssimo senhor presidente da república. É fake news isso daí, toquei! Na data de ontem, foi realizada a cerimônia de assinatura da medida provisória para decepcioná-los, cuja finalidade é decepcioná-los. É uma iniciativa para decepcioná-los. Está concretizada em direitos para decepcioná-los. Esse é o compromisso do meu governo para decepcioná-los. Boa noite e que Deus abençoe o nosso Brasil. Querer fazer o seu... Terra tremer. Tremer. A luz que reluz no viver. O sol do meu amanhecer. É vocês.